Para proteger a população contra os crimes durante as festas de fim de ano, a Polícia Militar realiza em todo o estado a Operação Natalina. Os empresários estão atentos. A época do Natal chegou e, como é de costume, a Operação Natalina da Polícia Militar tem início para proteger comerciantes e clientes, justamente no período de maior circulação de dinheiro. Na região da Ibituruna, em Governador Valadares, a campanha coloca o efetivo militar nas ruas e reforça a segurança. Nós temos aí agora a tradicional Operação Natalina, que vai de agora até dia 31 de dezembro. É a Polícia Militar presente aí no comércio de uma forma geral, principalmente naqueles locais estratégicos, onde há um grande aumento da população aí nas ruas nesse período. Com fraternizações, viagens e o aumento do fluxo de pessoas pelas ruas movimentam o setor comercial. Kelson abriu mais cedo para aproveitar o fim de ano. O comerciante não descuida da segurança privada e reforçou a proteção. A gente confia no trabalho do Estado, feito através da polícia, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Investir em segurança, cuidar da nossa segurança, da segurança dos nossos clientes. Desde o dia a dia, na hora que você chega, observar a movimentação, se há alguma movimentação estranha ou não. E investimentos em equipamento, câmeras, alarmes, tudo isso compõe um pacote de segurança para a gente trabalhar mais tranquilo. O comércio em geral da região da Ibituruna já está sendo beneficiado com o lançamento da campanha natalina para 2022. As pessoas que saírem para as ruas, a polícia militar faz uma orientação de não levar grandes somas em dinheiro. Se você vai às compras, se você vai comprar um presente de R$ 100, evita levar R$ 500, evita levar dinheiro em excesso, primeiro fato. Segundo, se for possível, utilize o cartão de crédito para fazer esses pagamentos. Também você pode fazer o pagamento com PIX e ainda você pode estar aí carregando essa quantidade de dinheiro que você precisa para fazer esses pagamentos. Ao estacionar o carro, o seu veículo, procure um local iluminado, evitar aqueles locais desertos. Ao colocar os pertences, aqueles que você comprou no veículo, evite colocar ostensivamente, deixar o veículo aberto e tal. Principalmente nas cidades menores, é um costume das pessoas, às vezes deixa o veículo até aberto. Vamos fechar o veículo direitinho, acomodar os pertences, tudo certinho, evitar deixar esse material aí visível dentro dos veículos. A observação de pessoas mal intencionadas durante o funcionamento dos estabelecimentos deve ser informada à PM através do 190. A ideia é evitar e combater a possibilidade de ações criminosas, sendo as mais comuns os furtos e os roubos. A polícia militar está à disposição, estamos aí promovendo a segurança pública, reforçando o policiamento no comércio de uma forma geral, nos locais de maiores movimentos e nos horários de maior intensificação das pessoas no comércio. Então nós queremos que a sociedade tenha um Natal tranquilo, em segurança e os comerciantes também tranquilos e em segurança, que possam estar aí sempre gerando riqueza e renda para os seus municípios. Obrigado. Obrigado. Obrigado.